Alô, alô, pessoal de Capricórnio! Como é que vai? Acompanhe agora comigo como estão as previsões astrológicas para o seu signo em março. Bom, este mês, por mais que você queira resolver assuntos de família, né? Deve ter cuidado para não se impor, perfeito? No trabalho, o sol vai turbinar o seu poder de comunicação e vai ser fácil convencer as pessoas com seus argumentos. Boa fase para contatos, concursos e entrevistas de emprego. No setor financeiro, Capricórnio, suas ideias brilhantes podem se transformar em ótimas oportunidades de ganhar dinheiro. Também pode se dar bem se atua com vendas, ensino, jornalismo e atividades que dependam de um bom papo. Na vida a dois, né? Espere um período sossegado. Programas caseiros serão repletos de romantismo, paixão e alegria. E na conquista, você não deve desperdiçar uma bela chance que deve pintar porque confiança e ousadia para chegar junto da pessoa que está paquerando não vão lhe faltar. No sexo, você vai estar muito afim de preparar surpresinhas e realizar as fantasias da pessoa amada, o que só pode resultar, né, em mais prazer para vocês, perfeito? Esta foi, então, a previsão de março para o signo de Capricórnio. Para saber mais, não esqueça de navegar no meu site e conferir também o seu horóscopo diário e semanal. Valeu? Um abraço, um beijo para você, Capricórnio!